Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Neste vídeo, você terá 8 horas de afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência Theta rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo! Eu sou abençoado. Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivado. Por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O Universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado porque tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou muito grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem no meu caminho me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão. E demonstro isso para todas as pessoas que eu encontro no meu dia. Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e de gratidão. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas boas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais...